Olá pessoal, bem-vindos para o meu YouTube de Carola Hoje vamos fazer Bolo de banana Bolo de banana Se inscreva no canal, dá um joinha Se inscreva no canal, dá um joinha Dá um joinha Isso é limpo? Não. Ok, não é Primeiro temos que colocar na língua 3 ovos 1 xícara de açúcar refinado Mano, você ainda está aqui? Oi! Eu estou filmando um YouTube Agora? Agora! Você está muito mais 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 Só um pouco Só um pouco Só um pouco Bolo de banana Não sei o que isso significa Eu sabia o que isso significa Wow Eu estou agora colocando o açúcar Porque precisamos de uma açúcar Não se desculpe Eu estou literalmente colocando açúcar em uma açúcar Como eu vou fazer isso? Eu nunca posso dar uma olhada Wow Onde está a farinha? O que é a farinha? Aqui Flour 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 E... Cortando uma banana Bota um pouquinho de óleo Leite Bota um pouquinho de óleo Então você sabe cozinhar? Por que? Eu estou precisando de óleo A pan Você está listo? Estamos listos Estamos listos Você está listos Você está listos Você está listos para 10 minutos Eu vou colocar Flour na pan Um pouco 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 Como você pode bater Um pouco Um pouco Tão Não� Não mexe Caitlin Ela está morta Você quer provar? Essa é o açúcar, mas a banana cortada, ela levou 20 minutos para cortar. Delicioso! Agora vamos arrumar um creche pra Katelyn. Não, obrigada. Eu não preciso ter meu coração de novo. Você vai colocar essa parte? Não. Por favor! Você tem que me pagar 10 dólares. Se você derrubar esse negócio de novo... Não, eu não vou derrubar. É a banana. Você quer provar isso? Stop eating a banana. Ele está caindo! Não! Se é banana, a única coisa que tem banana é a banana. Como você não colocou... Não, você não colocou banana? Você colocou bananas na mistura? Não. Não, não. Então, é só cake com bananas. Não é banana cake. Katelyn... Shut up! Está pronta! Nós estamos pronta! Stop! Eu vou te bater! eles chamam isso de banana bread. Eu lhe disse que é um creche com bananas no top. Precisa de mais? Está muito quente Vamos limpar agora Mika, você quer café? Onde está o meu café? Você não me deu tempo Qual é o meu escuro? Qual tamanho você tem que usar? Vamos provar Oh, é bom Você quer café? Sim Ten out of ten Ok, galera, muito obrigado por assistir Mas é verdade, todo mundo pode trabalhar Ok, galera, muito obrigado por assistir Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado muito por a banana cake Ou cake com bananas em cima Super bom Like, subscribe, comentar Turn on a post notificação So you can notify Tell my post videos Obrigado Tchau